Estamos aí mais uma vez, e agora vamos falar de debates em São Paulo. É! Aconteceu uma coisa muito inusitada no debate de São Paulo. Acompanhe aí após o break. Bom, voltando aí após o break, nós vamos falar do último debate que teve um momento icônico. Pode ser que Pablo Marçal não consiga se eleger lá como prefeito de São Paulo, mas com certeza ele conseguiu criar um dos momentos mais icônicos e memoráveis deste debate, já que foi chamado de mentiroso e ele esfregou uma carteira de trabalho na carinha do Boulos. E esse momento com certeza vai se tornar um dos momentos mais icônicos da história de um debate referente a um esquerdista, né, como podemos chamar, o senhor Boulos, né, e este com certeza vai ser um momento que vai reverberar para a história, inclusive para as redes sociais. E com certeza essa noite, né, depois desse acontecimento, Paulo Marçal conseguiu alugar um triplex na cabeça do Boulos. Agora só resta saber como vai ficar daqui para frente, porque os ânimos vão se acirrar cada vez mais. E eu com certeza vou estar com a minha pipoca para poder ver o próximo debate, que com certeza vai soltar faíscas. Acompanhem o que aconteceu aí. Marçal, você é um mentiroso compulsivo. É viciado em mentir. É impressionante. Eu acho que você, você veio para o debate, as pessoas percebem, com a sua plateia e tal, para tumultar, você é o padre Kelman dessa eleição. Eu sou o padre Kelman, eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho que nunca trabalhou, um grande vagabundo nessa nação. Aceito sim exorcizar, você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade. Aceito sim exorcizar, você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade. Aceito sim exorcizar, você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade. Aceito sim exorcizar, você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade.